Salve, salve seus torcedores do maior clube da terra, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu espero do fundo do meu coração que sim, de verdade mesmo. Torcedor Santista, antes de eu já ir para a primeira informação do Santos, já peço a colaboração de vocês para deixar o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de Santistas que vocês puderem. Então bora lá para a primeira informação do nosso peixão. E a primeira notícia é a seguinte, torcida Santista, vou estar passando para vocês quem foram os 5 artilheiros da temporada atual 2021 no Santos Futebol Clube. Em primeiro lugar ficou o Marinho com 9 gols, em segundo lugar ficou o Caio Jorge com 8 gols, Carlos Sanches fez 7 gols, Marcos Leonardo também 7 gols e o Lucas Braga que completou também 7 gols aí na temporada. Torcedores do peixão, tá? Vou repetir outra vez, é o Marinho 9 gols, tudo bem? O Caio Jorge até então, antes de sair do Santos, finalizou com 8 gols, Carlos Sanches 7 gols, Marcos Leonardo 7 gols também e Lucas Braga 7 gols. Torcedores do peixão. E continuando aqui, torcedor Santista, sem enrolação com mais informação, o Santos renovou o empréstimo do atacante Felipe Cardoso ao Vegalta Sandai do Japão. O jogador de 23 anos permanecerá no futebol asiático por mais uma temporada. A informação foi divulgada por a tribuna e confirmada pelo Gazeta Esportiva. Fora dos planos do técnico Fábio Cariri, o peixe decidiu manter o atleta emprestado para que possa continuar em atividade. Torcedores do peixão. Então fica aí, torcedor Santista, essa informação, o atacante Felipe Cardoso será mais uma vez aí reemprestado ao time japonês por mais um ano. E continuando aqui, torcedores do peixão, sem enrolação, o Cariri tem reajuste salarial, mas mantém contrato básico no Santos. A permanência de Fábio Cariri no Santos para 2022 contou com pequenas mudanças no seu contrato. Após salvar o peixe do rebaixamento à Série B e terminar o Campeonato Brasileiro no décimo lugar, o técnico recebeu um reajuste salarial. O acordo, porém, continua nas normas básicas da Considualização das Leis do Trabalho, a CLT, sem prazo de pré-validade estipulado e multa recisória combinada. Verbalmente, porém, o acerto com o presidente Andrés Rueda vale até 2023, no fim da gestão atual do mandatário. Se Cariri quiser sair ou se o Santos quiser demití-lo, porém, não haverá pagamento de multa. Esse modelo já havia sido adotado pelo peixe com o Fernando Diniz. Torcedores do peixão. Só pra completar aqui, torcedor Santista, tá? O Santos está fazendo isso, torcedor Santista? Por quê? Porque isso ocorre, pois o peixe paga vários técnicos do passado em razão de dívidas de gestões passadas. Só em 2021, se eu não estou enganado, o débito foi de mais ou menos 1 milhão por mês. Torcedores do peixão. E agora sim, torcedor Santista, vou estar pedindo mais três coisinhas pra vocês, do fundo do meu coração, pra vocês deixarem um like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de Santistas que vocês puderem. Outra coisinha também, torcedores do peixão, a melhor maneira pra gente deixar o Santos Futebol Clube mais forte ainda, mais do que ele já é, é sendo sócio-torcedor. Eu sempre deixo aí na descrição o link do sócio-rei e também no primeiro comentário fixado. Tudo bem? E lembrando mais uma vez que nós da Live Santos TV estamos com o Santos sempre, como e onde ele estiver. Santos, meu amor, hoje e amanhã em sempre. Fui!